Música Ladainha da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouvi-nos Jesus Cristo, atendei-nos Deus Pai dos Céus, tende piedade de nós Deus Filho Redentor do Mundo, tende piedade de nós Deus Espírito Santo, tende piedade de nós Santíssima Trindade, que sois um só Deus Tende piedade de nós Jesus Rei da Glória, que fizestes vossa entrada em Jerusalém para consumar a obra de nossa Redenção, tende piedade de nós Jesus, prostrado no jardim das Oliveiras, diante de vosso Pai e carregado com os crimes do mundo inteiro Tende piedade de nós Jesus, acabrunhado de tristeza, reduzido à agonia e abismado no mar de dores Tende piedade de nós Jesus, que de todas as partes de vosso corpo suastes sangue em abundância Tende piedade de nós Jesus, atraiçoado por um apóstolo pérfido e vendido a vil preço como um escravo Tende piedade de nós Jesus, que abraçastes com amor o traidor Judas Tende piedade de nós Jesus, arrastado por uma corda no pescoço pelas ruas de Jerusalém e coberto de maldições Tende piedade de nós Jesus, injustamente acusado e condenado Tende piedade de nós Jesus, saciado de opróbios, coberto de escarros e contundido de bofetadas Tende piedade de nós Jesus, vestido de um manto de ignomínia e tratado como um insensato na corte de Herodes Tende piedade de nós Jesus, flagelado, rasgado por golpes e alagado no vosso sangue Tende piedade de nós Jesus, coroado de agudos espinhos Tende piedade de nós Jesus, que fostes comparado com Barrabás e pôs bosto a ele Tende piedade de nós Jesus, entregue por Pilatos a raiva de vossos inimigos Tende piedade de nós Jesus, esgotamento de sofrimentos e sucumbido sob o peso da vossa cruz Tende piedade de nós Jesus, pregado na cruz entre dois malfeitores Tende piedade de nós Jesus, homem de dores Tende piedade de nós Jesus, obediente até a morte e morte oprobriosa de cruz Tende piedade de nós Jesus, cheio de doçura para aqueles que vos davam a beber fel e vinagre Tende piedade de nós Jesus, que pedistes perdão pelos vossos algozes, tomando a defesa deles ante o vosso Pai Tende piedade de nós Jesus, que pela nossa redenção sacrificastes honra e vida Tende piedade de nós Jesus, que expirastes na cruz por amor de nós Tende piedade de nós Sede-nos propício Perdoai-nos, Senhor Sede-nos propício Escutai-nos, Senhor De todo o mal Livrai-nos, Senhor De todo o pecado Livrai-nos, Senhor Da morte em mau estado Livrai-nos, Senhor Da condenação eterna Livrai-nos, Senhor Pela vossa agonia e suor de sangue Livrai-nos, Senhor Pela vossa cruel flagelação Livrai-nos, Senhor Pela vossa coroa de espinhos Livrai-nos, Senhor Pela vossa cruz e sofrimentos Livrai-nos, Senhor Pela vossa sede e suspiros Livrai-nos, Senhor Pela vossa cruz e sofrimentos Livrai-nos, Senhor Pela vossa sede e suspiros Livrai-nos, Senhor Pelas vossas cinco chagas Livrai-nos, Senhor Pela vossa morte Livrai-nos, Senhor Pela vossa ressurreição Livrai-nos, Senhor No dia de juízo Livrai-nos, Senhor Ainda que muitos pecadores Nós vos pedimos Atendei-nos Que por vossa paixão Aprendamos a conhecer a enormidade do pecado Por cuja causa sofresteis Nós vos pedimos Atendei-nos Pela lembrança de vossas dores e sofrimentos Possamos suportar com paciência Todas as penas, adversidades e doenças Nós vos pedimos Atendei-nos Que em todas as nossas aflições Tristezas e tribulações Nos voltemos para vós Para obtermos paciência Nós vos pedimos Atendei-nos Que recebamos de vossa mão Sem murmurar as humilhações Desprezos Outrages Perseguições Nós vos pedimos Atendei-nos Que suportemos a vosso exemplo As falsas acusações e juízos injustos Nós vos pedimos Atendei-nos Que vos digneis de nos tornar Participantes dos frutos da vossa cruz Nós vos pedimos Atendei-nos Que, pela virtude de vossa cruz Triunfemos do demônio Do mundo e da carne Nós vos pedimos Nós vos pedimos Atendei-nos Que possamos todos os dias Levar a nossa cruz e seguir-vos Nós vos pedimos Atendei-nos Que pensemos muitas vezes Com amor e reconhecimento Na vossa paixão Nós vos pedimos Atendei-nos Que, lembrando-nos De que morrestes por nosso amor Vos amemos de todo o coração E só para vós vivamos Nós vos pedimos Atendei-nos Que, na hora de nossa morte Vos dignei de nos fortalecer Por vossa cruz e morte Nós vos pedimos Atendei-nos Que, pela vossa cruz Vos digneis Conduzir-nos à glória eterna Nós vos pedimos Atendei-nos Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Perdoai-nos Senhor Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Ouvi-nos Senhor Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Tende compaixão de nós Senhor Oremos Senhor Jesus Que, descido do céu Do seio de vosso Pai Derramastes vosso precioso sangue Para a remissão dos nossos pecados Humildemente vos pedimos Sejamos no dia do juízo Colocados à vossa direita E mereçamos ouvir da vossa boca Estas palavras Vinde, benditos de meu Pai Assim seja Onde, benditos de meu Pai O que é isso?